E vem dançar cola com nós, o piseiro aqui é show E não tem coisa melhor que festa no interior E vem dançar cola com nós, o piseiro aqui é show E não tem coisa melhor que festa no interior Agarrado com a novinha, vai pra lá, vem pra cá Que a banda é essa negada, faz a galera virar O pego cai e levanta, lá fora tem caldo espetinho Homem, mulher, se pega Presta na roça é assim! Vem dançar cola com nós, o piseiro aqui é show E não tem coisa melhor que festa no interior Vem dançar cola com nós, o piseiro aqui é show E não tem coisa melhor que festa no interior Não tem coisa melhor que festa no interior Saudade! Isso aqui é piseiro no forró Isso aqui é piseiro no forró Vamos aqui, vamos! Vem dançar cola com nós, o piseiro aqui é show E vem dançar cola com nós, o piseiro aqui é show E não tem coisa melhor que festa no interior Agarrado com a novinha, vai pra lá, vem pra cá Que a banda é essa negada, faz a galera virar O pego cai e levanta, lá fora tem caldo espetinho Homem, mulher, se pega Presta na roça é assim! Vem dançar cola com nós, o piseiro aqui é show E não tem coisa melhor que festa no interior Vem dançar cola com nós, o piseiro aqui é show E não tem coisa melhor que festa no interior Vem dançar cola com nós, o piseiro aqui é show E não tem coisa melhor que festa no interior Vem dançar cola com nós, o piseiro aqui é show E não tem coisa melhor que festa no interior Ouviu! Rã! 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 Rã!